Esse é um momento, Carol, de alegria para todos os tio-a-zeros deste Brasil. Sabe por quê? Estamos no mês da Copa do Mundo e após muitas solicitações, muitos pedidos, cartas, recebemos diversas cartas, recebemos diversos e-mails, recebemos diversos directics, recebemos diversos o que mais? Gritadas na rua e o Gameplay está de volta! O Gameplay está de volta e nós vamos fazer um especial para essa Copa do Mundo. Nós, o Shuá, nós temos o dom de prever as coisas. Não sei se vocês perceberam o que aconteceu agora na final da NBA, eu consegui prever muitos jogos. E eu estou aqui para prever em tempo real para vocês o que vai acontecer amanhã entre Brasil e Suíça. Então a gente vai jogar aqui no videogame Brasil e Suíça. Eu vou provar para vocês que o resultado que sai daqui vai ser o resultado de amanhã com o gol dessas pessoas. Então se eu fizer 2x0 com 2 gols do Neymar, vai ser 2 gols do Neymar amanhã. É, 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 eu estou aqui para esse momento, para ajudar. Ah, mas Bruno, você vai jogar no modo iniciante, no modo amador? Não, eu vou jogar no modo lendário. Que é o mais difícil, espero não perder. Longe de ser uma pessoa ruim aqui. Mas eu também não sou o melhor do mundo, né, então vamos lá. Agora que nós estamos aqui, Carol, está quase isso aí, na meta. Vamos para a meta, é só seguir os Instagrams, está quase. Nossa, está muito perto agora. Agora, vou estar pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho. Sai aqui o Instagram de todo mundo, que você vai conseguir participar dessa promoção maravilhosa aqui do Hard. Eu tenho uma mesa. Não bate, por favor. Eu vou bater muito nessa mesa hoje. Vai acontecer muitas agressões aqui. Se você quiser assistir um jogo da NBA, quem está deixando você ir lá para os Estados Unidos para assistir um jogo da NBA, Nescau. Está tudo aqui na descrição, segue lá, hashtag Nescau, partiu NBA. E leva a nós, porque são três, a gente nunca pode esquecer. Hoje a Gabi não está aqui ainda, você pode levar um amiguinho seu, sua mulher, o seu namorado, se for o caso. E leva eu e a Carol. Aproveitar que hoje não tem conflito de interesse aqui. Estou usando a escalação real. Você vai torcer agora, Carol? Não, Bruno. Você não vai torcer? Estou empolgado para este momento. Rostov Arena. Rostov lembra o quê? Roscovo. Sabe o que é Roscovo? Ah. A Roscovo. Sabe quem é Roscove? Todo mundo começando. Olha, Thiago Leifert narrando ainda. Brasil e Suíça. Vamos, Brasil! Sou uma pessoa um pouco descontrolada quando eu jogo, Carol. Não sei se você sabe disso. Eu sei, Bruno. Olha, ficou bem bonito aqui. Ficou bem maravilhoso. Pegou a Telstar. A gente tem essa bola. A gente tem a Telstar. Vai sair dos desafios do shopping. Maravilhoso. Carol, quanto você acha que vai ser esse jogo? Eu acho que vai ser 3x0 para o Brasil. 3x0 para o Brasil? Você está botando essa feijinha aí. Vai ter um gol de um zagueiro. Eu vou ser responsável pela atuação do Brasil na Copa do Mundo. Vai ter um gol de um zagueiro aí do Brasil. Um zagueiro? Olha só, Marcelo, Alisson. Eu vou para o jogo. Eu não vou ficar enrolando muito. Olha só, menino Ney. Vai para cima! Nossa, eu estou muito empolgado. Deixa eu tirar essa aqui que ninguém precisa, né? Saber as instruções. Começa a partida, Carol. Olha só. Vou te mostrar todo o talento, todo o swing da Bahia. Calma, William. Isso. Vai para cima, vai para cima. Nem parece lendário isso aqui. O que realmente foi esse, velho? Vai para cima. Calma, calma, calma. Paciência. Paciência, menino Couto. Ah, daí é sua. Felipe Cortinho. Shaquiri. Você falou, você falou, Zubé. Zubé. Você falou, Zubé. Você falou, Zubé. Zubé, Zubé. Ai, caramba. Vai, 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 Alisson. Por favor. Por favor. Estou um pouco tenso. Olha o Rodrigues lá. Olha o fácil do Rodrigues. Rodrigues, eu sei brasileiro naturalizado. Sabe que sempre tem um brasileiro naturalizado em uma seleção na Copa do Mundo. Qualquer uma. Estou um pouquinho ruim nessa partida. Vamos lá, isso. Sai rodando, cara. Ah, vai, menino Paulo. Vai, menino Paulo. Vai, menino Paulo. Cruzou a cara. Aí, vai. Putz grito, que golaço, Carol. Que golaço. Ah, lembrou o James. Lembrou o James. Putz grito, 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 putz grito. Ai, como eu gosto. Já sabe, né? Amanhã gola de vôleio do menino Ney e pedir. vai mano corre tem espaço pro cruzamento meu senhor jesus cristo shaquiri é o filho do piquet com a shaquira complicado viu carol vai menino nem precisa de você sai fora rapaz vem pra ter em cima de mim vai menino nem vai pra cima vai pra cima não começa a querer dar uma de titi pra cima de mim não carolinho será que o brasil vai terminar empatado o primeiro jogo se você não seja mais a mesma pessoa não sou bom no fifa primeiro tempo copa do mundo tá todo mundo tem se tal acontece calma depois é o primeiro gol sai logo três mas agora você tá torcendo contra você tá porque você riu do meu gol impedido meu deus eu vou tomar um gol do shaquiri vai pra cima dele menino ney vai pra cima dele isso só você resolve isso menino ney mano achei que ia ser gol contra ia ser um gol contra maravilhoso ainda a seleção depende desse resultado pra jogar amanhã fazer um bom um bom espetáculo vai pra cima jesus vai pra cima puxa o jesus o goleiro evitou aquele que seria e vai ali na hora ah mas esse jogo também tá bugado e aí ó o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL